Olá pessoal, agora estou apresentando aqui para vocês o projetor A1 ET40S, este projetor Ele tem um sistema Android, o Google Play dele é o estilo Android TV, só que é um Android modificado pela fabricante Tem algumas limitações, mas no geral você consegue instalar praticamente todos os aplicativos Para quem gosta de assistir IPTV, dá para baixar alguns aplicativos ou quando não tem disponível É só colocar pelo pendrive que é fácil, fácil, você consegue instalar Este projetor, ele é Full HD nativo, só que suporta 4K, suporta HDR e até alguns vídeos 8K Ele é um projetor com 380 lumes e 4000 lumes Aqui vocês estão vendo a projeção com luz acesa aqui da sala, uma luz forte De dia, não vou mostrar, porque de dia a imagem fica fraca Projetor nenhum foi feito para assistir com luz do sol, muito difícil Mas aqui vocês já podem ter uma noção de como ele vai se comportar com a luz no ambiente Aqui ele está com uma tela, uma tela que eu fiz, tem aproximadamente uns 90 a 100 centímetros Mais ou menos, e é uma tela pintada de cinza, eu pintei, eu comprei uma lata de tinta cinza E fiz a pintura de três mãos, mais ou menos, em um painel, em uma madeira branca Agora eu vou apagar a luz, para vocês verem como que fica com a luz apagada Pronto Aí vocês viram que já melhorou bastante também, com a luz totalmente apagada Aqui eu estou no Youtube Vou colocar em outro vídeo Ah sim, ele tem um wi-fi 2.4, ele não é dual band Só que a internet dele é bem rápida, eu não achei a internet lenta não Não, não engasga nem nada, não dá travamento E aqui flui legal aqui com a internet Então como eu disse para vocês, ele é Android 9 Ele tem 1 GB de memória e 16 GB de armazenamento Ele tem entrada para HDMI Tem para auxiliar, para aquele cabo RCA, que é para o amarelo, o branco e o vermelho Para ligar em vídeos mais antigos E esse projetor, eu comprei no Aliexpress Ele chegou sem taxa, não houve taxa E demorou o que, uns, demorou uns 17, 20 dias mais ou menos Esse projetor, ainda eu não terminei aqui de fazer meu projeto Porque eu ainda vou fazer ele com o sistema Ambilight Com a luz atrás do painel Então, mostrando conforme as imagens que aparecem Vão sendo refletidos lá para a fita de LED Causando o Ambilight Nesse projetor, infelizmente, eu não consigo ligar a fita direto nele Quando eu ligo a fita nele A fita LED ao aplicativo Mostra que a fita não foi conectada Eu já tentei várias vezes Mas, ele não obedece O normal é Quando você coloca no TV Box No TV Box, eu consigo fazer E eu vou fazer É que eu comprei um novo TV Box Está chegando Assim que chegar, eu vou fazer um novo vídeo Mostrando como fazer o Ambilight Usando o TV Box Mas, nesse caso, eu vou mostrar para vocês Como fazer no TV Box o Ambilight E também, junto com o projetor Como que é o funcionamento com o projetor Juntamente com o Ambilight Mas, detalhes sobre isso De Ambilight De como que funciona Quais as limitações Eu vou deixar já para o outro vídeo Nesse vídeo, eu só estou mostrando mesmo O projetor A imagem Ele É fiel É o Full HD É real Full HD nativo mesmo Aqui no vídeo No Youtube Acontece o que? Que eu não consigo Colocar Por exemplo Para ele simular um 4K Quando eu coloco no vídeo No vídeo do Youtube Não mostra as opções de 4K Só mostra 1080 Mas, quando eu coloco no cabo Eu já testei isso no computador Eu liguei o cabo do computador Ao meu projetor O meu computador Ele tem uma placa de vídeo Que suporta 4K E no Youtube Através do computador Ligado no cabo HDMI Para o projetor Ele já mostra As opções HDR 4K E até 8K Então ele mostra todas as opções Mas de entrada Com compatibilidade Pela entrada HDMI Agora, pelo Youtube Do projetor No máximo 1080 Então Já fica Esse aviso Para quem for comprar Que Ele não consegue Rodar vídeos Em 4K Pelo Youtube dele Agora, pelo computador Ele dá as opções Na verdade Não vai rodar 4K Nem HDR Real Ele só vai fazer Uma simulação Ok Então eu vou mostrar A foto Dos componentes Como que vem O projetor Ele vem O projetor Ele acompanha Uma bolsa Para transporte Ele acompanha Um triple Pequeno O controle Remoto E a caixa É Este projetor Ele É o É o segundo Meu Eu já tinha comprado O ET30S Que é o Android Com o Android 6.0 É Este aqui Ele tem um pouco Mais de De brilho Do que o O anterior Mas Eu gostei Assim Comparando os dois Não vi tanta diferença Apesar que A diferença Está No 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 Android Eu tinha um problema É Eu tive um problema No 30S De alguns vídeos De Youtube Não rodar De ficar dando erro De não entrar no Netflix Dar erro no Netflix E entre outros Agora Aqui no 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 ET40S Eu consegui ver Uma Assim Uma Uma boa execução De aplicativos Sem ficar travando Sem ficar engasgando No Youtube Nenhum vídeo Que eu coloquei Ele travou Ele Obedeceu De primeira Pessoal Aqui eu estou Mostrando para vocês O projetor É Com luz Entrando luz Do Do sol Aqui está bem claro Para vocês Tendo uma noção De como que é É de tarde A janela Ela está É Meio fechada Meio aberta Mas tem muita claridade Aqui na Na sala Como vocês podem ver Deixa eu abrir um pouco mais A janela Só um momento Bom Aqui eu abri Agora bem a janela Está Entrou bastante qualidade Pode ver que A luminosidade Da tela Já diminuiu um pouco Mas mesmo assim Ainda continua mostrando A qualidade Da projeção Porque se O ET40S Ele tem ET40S ET40 ET40C Ele tem 380 ANSI LUMENS De luminosidade E LUMENS Ele é 4000 Mas o que Mais vale Quando você Compara o brilho De um projetor Você sempre busca O ANSI LUMENS Que Na minha opinião É a verdadeira Fonte de luz A potência de luz Então esse aqui Tem 380 ANSI LUMENS O ET30 O ET30S Que eu tinha Ele tinha 125 ANSI LUMENS Então pode ver Que ele Era bem Mais fraquinho Então é isso Oi pessoal Agora eu vou mostrar Para vocês Como é A A A A home dele Assim que vocês Ligam o projetor Vai aparecer Essa home Este launcher É uma home É Meio limitado Você não consegue Mudar os atalhos Que estão aí Somente usar Para vocês Usarem Os aplicativos Aí vocês tem que ir Na opção All apps Aí sim Vai estar tudo aqui No No menu De aplicativos Aqui o que tem Aqui do lado Esse lado Ele tem aqui O HD E CHD Para você Ativar a entrada HDMI Aqui A entrada Audio e vídeo E aqui É para vocês Fazerem As configurações Aqui do Wi-Fi Para vocês Ativarem uma rede Aqui Para pontuar Ele virado Para baixo Além disso Ele tem também A configuração De Keystone Aqui São de 4 pontos E tem a opção De horizontal E o Vertical O vetor Para vocês Fazerem a configuração De acordo Como que está A imagem Aí da Da tela Primeiro Eu vou mostrar Aqui para vocês Esse zoom Ele vai de De 80 A 100 E ele Só está disponível Na opção Front Selling Só nesta opção Aliás Desculpa Ele só está Disponível Na opção For Point Que é O 4 pontos Só nessa opção Que ele Aparece A opção De Zoom Para vocês Diminuírem o Zoom Ou aumentarem o Zoom Então ele vai De 90 Ele vai de 80 A 100 Ok Esse zoom É importante Para vocês Fazerem A adequação Da Projeção A tela Que vocês Têm Aqui no Manual Prestone Vocês Conseguem Estarem fazendo Essa configuração Aqui E essa Aqui também Então vocês Têm Algumas opções De estarem Se o monitor Se o monitor Tiver Se o monitor Tiver Um pouco De lado Vocês Conseguem Estar fazendo A adequação Da imagem Agora eu vou Mostrar Para vocês A outra opção Aqui está Em for Em for Em for Point Vou colocar Na segunda Opção Essa segunda Opção Pode ver Que não Aparece O Zoom Aqui não Tem o Zoom E o Zoom Que você faz Lá no outro Para cá Não serve Ele Reseta Então ele Não serve Ele não Mostra Ele não Configura O Zoom Que você Faz lá Aqui Vocês vão Também Fazer A configuração Da imagem De acordo Como que está Posicionado Com o projetor Aí de lado Ambos os lados Aí você Consegue Fazer Aí essa Configuração Só que Eu já No meu Aqui Eu já Deixo Aqui No For Point Para eu Estar Controlando O Zoom Essa opção Aqui Do Bluetooth Ele tem O Bluetooth Vocês Conseguem Fazer Aí O pareamento Eu Tenho Aqui Um Sistema De Bluetooth De som Ele Faz O pareamento Sem problema Nenhum É Rápido O pareamento Não tive Problemas Com o pareamento Dele Aqui Vocês Vão Configurar A data Conforme Aí A Sua Região Do Brasil Aqui É Para Esse Fact O Reset Já Mostra Que É Para Fazer Reset As Configurações Fazer As Configurações De fábrica Esse Applicant Settings É Para Você Deletar Ou Desativar Ou Limpar Alguma Coisa Dos Dados Dos Aplicativos Estão Instalados No Projetor E E Esse Boot Settings Ele É Legal Assim Vamos Supor Que Você Queira Que O Projetor Inicie Através Do TV Box Ou Uma Outra Entrada HDMI Aí Vocês Vão Colocar Aqui No HD Procando No HD Assim Que O Projetor Ligar Ele Já Vai Procurar O Sinal Do HDMI Aqui A Mesma Coisa Aqui Seria Do AV E Aqui O Home É O Padrão Ele Inicia E Fica Nessa Tela Onde Eu Estou Mostrando Para Vocês Aqui Tem A Opção De Standby De Você Desligar Ele Ficar Standby Ou Ele Desligar Diretamente Eu Já Deixo Aqui No Standby Tem A Opção Também Aqui Embaixo De Você Selecionar Um Aplicativo Para Ele Executar Assim Que O Projetor Iniciar Ele Já Executou O Aplicativo Também Bom O Que Eu Posso Falar Aqui De Aplicativos Legal Para Vocês Estarem Usando É O Air Screen Esse Air Screen Ele É Muito Bom Para Vocês Fazerem O Pareamento Espelhamento Do Celular Para O Projetor Eu Já Fiz Espelhamento Eu Gostei Da Velocidade Da Conexão Ele Acha Rápido No Meu Celular E Em Outros Celulares Até No Seu Pode Ter Opção Do Come Cresce É Só Você Lá No Opção Lá Em Cima Na Barra De Notificações E Ativar Primeiro Aqui No Projetor E Ativar No Celular Ele Já Vai Fazer A Conexão Automaticamente Não Tem Necessidade De Você Instalar Um Outro Aplicativo No Celular Para Você Fazer Espelhamento Eu Só Não Consigo Mostrar Para Vocês Porque Estou Usando O O Lava Para Fazer O Vídeo Ok Vamos Voltar Bom Aqui Ele Vem Tem Um Prehistory O Prehistory Dele De Acordo Com Android TV É O Mesmo Android TV Aí Vocês Têm Várias Opções Centenas De Aplicativos Para Fazer A Instalação Aí No Projetor Então Ele Tem Várias Opções Vocês Podem Escolher Fazer Uma Instalação Se Vocês Me Perguntarem Tem Aplicativo Para Assistir TV Tem Inclusive O Direct Novo E Como Os Outros Aplicativos De Steam It Biomarques Globoplay Tem Todos Só Vocês Escolherem Colocarem A Conta De Vocês Logicamente E Depois Fazer A Instalação Então É Isso Aqui Antes De Encerrar Tem Esse Local Player Ele É Um Gerenciador De Ativos Do Projetor Para Vocês Estarem Executando Instalando Um Aplicativo Através Do Pendrive Que Isso É Muito Legal Eu Uso Muito Disso Você Passa Um Aplicativo A PK Do Android Para Pendrive Coloca No Projetor E Faz Aí A Instalação Do Aplicativo Que Você Quer Fazer De Ativar Um Vídeo Para Assistir Uma Música Imagens Ele Também Vai Te Deixar Fazer Apesar Que Eu Uso Muito Esse Programa Que Não Sei Se Vocês Conhecem Apesar Que Tem Outros Mas Eu Gosto Dele Eu Já Achei Bem Melhor Estar Trabalhando Com Ele Que É O Explorer Esse Explorer Eu Gosto De Usar Muito Esse Aplicativo Porque Vocês Conseguem Transferir Arquivos Do Computador Ou Do Celular APK Aplicativos APK Para Fazer A Instalação No Projetor Sem A Necessidade De Você Usar O Pendrive É Só Vocês Virem Aqui E Aqui No Wi-Fi Server Clica Nele Ele Vai Mostrar Que Está Ativo Aí Do Lado Vocês Vem Aqui No Wi-Fi File Sharing E Ele Vai Mostrar Para Vocês Aqui O Servidor O IP Do Servidor Para Vocês Acessarem O Aplicativo Direto No Projetor Através Do Computador Ou Do Celular Aqui No Meu Caso É O 192.68.2.103 2.1111 Clicando Aqui Ele Vai Te Mostrar Uma Tela Aparecida Com Essa E Vocês Podem Clicar Na Seta Vai Aparecer Uma Seta Verde Lá Em Cima Para Vocês Estarem Jogando Algum Aplicativo Do Computador Não Precisa Ser Só Aplicativo Pode Ser Algum Vídeo Alguma Imagem Algum Documento É Só Você Clicar Que Ele Vai Transferir Para O Projetor Aí Vocês Vem Aqui Para Esse Lado Aqui E Estará Tudo Aqui Embaixo Aqui Nas Opções De Então É Isso Eu Mostrei Para Vocês Como É O Funcionamento Repetindo Esse Aqui É O Android 9 Deixa Mostrar Aqui Para Vocês Aqui A Configuração Dele Em Sobre Aqui É Android 9 Ele É Android 9 Real Se Você Clicar Aqui Ele Vai Mostrar O P Do Peer Que É O 9 Peer Então Ele É Android 9 Com 1 Gig De Memória RAM 16 Gigas De Armazenamento Aqui Embaixo Está Mostrando Olha Lá Tem 16 Gigas Ao Total E Tem 10 Gigas Praticamente 11 Gigas Sobrando Para Que Eu Posso Estar Utilizando Para Fazer Instalação Ou Amazenamento De Imagens O Que For Ok Então Pessoal O Próximo Vídeo Eu Vou Procurar Voltar Para Os Estão Ansiosos Esperando Saber Como Que Faz O Ambilight Através Do Projetor No Projetor Nesse Projetor Não Vai Ser Possível Que Eu Já Expliquei Para Vocês Que Ele O Android Houve Alguma Limitação E Quando Eu Estalo O Aplicativo E Põe A Fita Ele Não Mostra Que Fita Está Conectada De Forma Alguma Agora Quando Eu Faço Isso No TV Box Aí No TV Box Ele Precisa Mostrar Uma Permissão Primeiramente E Depois Ele Mostra Que Fita Foi Conectada No Projetor Ele Não Mostra Essa Permissão Eu Acho Que É Devido A Isso Porque Ele Tem Que Perguntar Se Se Ele Permite O No TV Box Aparece No E T30S Ele Não Funcionou Ele Não Conseguiu Funcionar O Ambilight Mas Ele Mostrou Essa Imagem E Alguns Efeitos Ele Conseguiu Fazer Alguns Efeitos De Iluminação De Jogo De LEDs Mas Aqui Nesse Projetor Nesse T40S Nada Não Conseguiu Fazer Nada Então Eu Vou Fazer O Sistema De Ambilight No Projetor No TV Box Passando De Academia Para O Projetor E Vou Mostrar Para Vocês Como É Isso É Interessante Porque Tem Muita Gente Que Tem Um TV Box Que Fazer Para Colocar Na TV Que Vai Ser O Mesmo Esquema O Que Eu Fizer No Projetor Vocês Vão Conseguir Fazer Na Televisão Então É Só Chegar O Meu TV Box Que Sistema Projetor Quem Não Se Inscreveu Inscreva-se Por Favor Para Me Ajudar E Curte E Ativa O Sininho Aí Ok Então Até Mais Inscreva-se